Boa tarde a todos. Primeiro, agradecer a confiança do Fernando, do presidente, dos demais membros da direção pela escolha, num ano tão importante do clube. E claro que a gente sabe da responsabilidade que a gente está assumindo e espero, com a nossa experiência, desenvolver um grande trabalho aqui no Botafogo para que realmente o clube possa alcançar seus objetivos e naturalmente vai ser bom para todo mundo. Para a gente profissionalmente, para o clube e principalmente para o torcedor que espera uma grande temporada do Botafogo. E também é um prazer estar com vocês aqui. Espero que a gente encontre várias vezes aqui. É o primeiro contato e que a gente possa falar bastante de futebol e que a gente possa ter uma relação bastante... de uma maneira que seja boa para todo mundo, de respeito. Onde eu passei e sempre procurei tratar com bastante respeito as pessoas da imprensa, que são vocês que levam aos torcedores aquilo que acontece no dia a dia do clube. Então, espero que a gente também possa ter uma boa relação aí e fica aberta a pergunta de todos. Léo, boa tarde. Meu nome é Wilson Rocha, do grupo W Sports e da Rede Fé. Seja bem-vindo a Ribeirão Preto. Desde já, todos os votos de sorte para você. A sua sorte será a nossa também. Você deve estar acompanhando as notícias aí do Botafogo, com relação a ex-jogadores reclamando de falta de salários. O Botafogo ficou fora da Série C, da Série C e a pressão ficou muito grande. A torcida do Botafogo está muito intolerante. Vai ser um campeonato paulista curto e um campeonato paulista com muita pressão por parte do torcedor, pelo resultado que não veio no segundo semestre desse ano. Eu queria saber se é a primeira vez que você enfrenta uma situação como esta. Já chega meio que numa situação adversa, com o torcedor com pouca paciência, com cobranças de jogadores, por salários atrasados, etc. Se é a primeira vez que você enfrenta uma situação como esta e se você tem tido notícias do dia a dia do Botafogo até a sua apresentação nesse momento. Obrigado. Boa tarde, Wilson. Obrigado aí pelas palavras de incentivo. Bom, o futebol brasileiro, de um modo geral, a pressão sempre vai existir. Quem trabalha com futebol está acostumado, é meio que cultural. E é claro que o clube, em momento algum, a direção escondeu das dificuldades que tem no segundo semestre. Haja vista que o clube não alcançou a classificação. E a gente sabe que eu tenho 18 anos que eu sou treinador de futebol. Então, o Botafogo hoje é o 12º clube que eu trabalho. Então, a gente sabe a dificuldade que é para tocar futebol. Mas a direção está empenhada em resolver esses problemas aí com os atletas. Em relação à competição, é o ano de centenário do clube. Naturalmente, a expectativa de todos é para que a equipe consiga alcançar os seus objetivos. O Paulista é uma competição tiro curto, um torneio quase. Praticamente, são 12 jogos em três meses. Realmente, vai ser um pouco diferente esse ano do que foi em anos anteriores, onde tinha 19 rodadas. O ano passado teve 12, mas com um pouquinho mais de datas. Esse ano vai encurtar. Então, vai ser praticamente um torneio. Então, vai ser difícil para o Botafogo, como vai ser difícil para todas as equipes. A gente, sim, nós temos que nos preocupar em montar uma equipe competitiva para fazer uma boa competição. Temos, sim, essa responsabilidade do Paulista. Mas o objetivo do clube, e é importante o torcedor entender isso, o objetivo do clube é maior do que só o Campeonato Paulista. O objetivo do clube, ele está visualizando o ano todo. E esse foi um dos motivos por eu ter aceito a proposta também. Então, tem um objetivo maior, que é uma busca por um acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Então, nós passamos por essa etapa do Paulista. É claro que a gente vai tentar manter as tradições do clube, de sempre realizar boas campanhas. Quem sabe, aí, alcançar uma vaga para a fase seguinte. Mas temos que, sim, buscar fazer uma campanha digna. Mas, acima de tudo, buscar montar uma equipe competitiva para a temporada toda. Em relação à questão do que a gente... Quando eu cheguei no Goiás, o Goiás, com toda a sua tradição de futebol brasileiro, tinha seis pontos em nove jogos. Estava fervilhando aquilo lá com todo o investimento. A gente conseguiu sobrepor aquele momento de dificuldade ali. E todo o clube, o Sampaio Correia, eu cheguei, mesmo sendo vice-campeão mineiro pela Caldense, a gente chegou lá no Sampaio e... E sempre com aquela desconfiança. Pô, será que... Desculpa a palavra. Será que vai ter condições? Será que vai conseguir conduzir o clube durante a Série B? E a gente conseguiu... Conduzir bem a equipe dentro da Série B. E a gente, ao longo da competição, alternou bons e maus momentos, que é natural dentro do futebol, né? Com exceção, de repente, de um Barcelona, o Real Madrid, no Campeonato Espanhol, que quase que joga, talvez, confronto com o Atlético de Madrid ali, e o restante sai atropelado. Mas o futebol mundial, e principalmente o brasileiro, qualquer nível, qualquer divisão, é sempre marcado por muito equilíbrio. Então, o Série B, esse ano também, nós fomos eliminados na primeira fase da Copa do Brasil. Um clube de massa, de tradição, no Nordeste, no estado de Alagoas, que divida o estado com o CSA. E, no entanto, a gente conseguiu fazer a retomada e buscamos o título estadual. Então, como profissional de futebol, pelo tempo que a gente tem de vivência, sempre a gente conseguiu lidar com isso. Mas, nesse momento que tem, a gente entende o sofrimento do torcedor por não ter alcançado a classificação para a fase decisiva da Série C e não ter disputado o acesso. Mas, a gente, nesse momento, o que tem que pedir para o torcedor é compreensão, é estar junto nesse projeto, porque eu estou de passagem aqui no clube. Se eu vou ficar aqui um mês, um ano, dois anos, três anos, mas uma hora vai passar. Agora, o torcedor fica, o clube fica. Então, é mais importante ter o torcedor do lado, o torcedor abraçar o clube por todo o projeto, por tudo aquilo que representa esse ano do centenário, do que a gente ficar criando situações aqui desagradáveis. Boa tarde, meu nome é Amanda, sou repórter da IPTV e, desde já, sucesso para você, também, Franco. Bem, você é um técnico jovem ainda, mas já teve passagens por vários times, foi campeão alagoana esse ano com o CRB, foi campeão do interior com o Atlético, o vice-campeão mineiro, enfim. Você entende que, nesse momento, já passou também pelo futebol paulista, mas entende que, nesse momento, sendo técnico do Botafogo, num paulistão, pode ser o desafio mais importante, mais difícil, talvez, da sua carreira, nesse momento? Boa tarde, Amanda. Como eu falei agora há pouco, futebol, todo trabalho é um desafio. Cada clube tem a sua representatividade, então, quando a gente assume, nós temos uma responsabilidade grande de todo o trabalho que nós vamos desenvolver. Não resta dúvida que o Botafogo tem uma tradição, pesou muito nessa questão, porque, tanto da minha parte, é claro que o clube, naturalmente, buscou a escolha do profissional, buscou uma série de informações, a meu respeito, e eu também, como profissional, tinha, sim, outras opções, outros clubes, para esse momento, trabalhar. E a escolha pelo Botafogo foi justamente por, por tudo aquilo que o clube representa, e também, claro, o Campeonato Paulista, dos campeonatos estaduais, é um campeonato que tem uma visibilidade maior, tem uma vitrine maior, e todo profissional busca estar na melhor situação possível. Então, dentro das situações que apareceram, vejo, sim, como uma grande possibilidade. Mas, mais do que só a questão do Paulista, todo o projeto que foi apresentado pelo clube, também visualizando aí uma busca de acesso aí para a Série B. Leo, boa tarde. Kleber, Globesports.com. Até que ponto o fato de nunca ter disputado o Campeonato Paulista torna mais difícil esse início, né, de trajetória? Até conversando com o Geofuso antes da sua chegada, a gente, enfim, na reportagem ele comentou que as quatro primeiras rodadas são decisivas, porque bate na madeira aí, mas três resultados ruins, já fica aquela pressão, balança o treinador, precisa de uma mudança, e acaba caindo no colo do treinador. Até que ponto o fato de nunca ter disputado o Paulista faz uma diferença, e o que você já tem de imagem de Campeonato Paulista? Porque, assim, os treinadores costumam chegar aqui com um discurso, entre aspas, pronto, vai, o Moacir Junior dizia muito vamos matar em casa e não morrer fora, né, aquela história de pelo menos empatar fora, até foi um ponto de crítica até, porque o Botafogo no Campeonato Paulista desse ano empatou muito, perdeu e acabou deixando alguns pontos que poderiam ser ganhos fora, né. Você tem já alguma, digamos, estratégia com relação ao Campeonato Paulista? Boa tarde, Cleber. É como eu falei, agora há pouco, né, apesar de jovem, né, eu já estou há bastante tempo no futebol. Claro que o Paulista da primeira divisão é o primeiro ano que eu vou disputar, mas como profissional do futebol a gente acompanha tudo, até porque é meio que uma troca, né, durante, quando você está fazendo a montagem das equipes da Série B, você está sempre acompanhando o Campeonato Paulista para pincelar jogadores ali. E assim também, como a gente vai fazer a montagem agora, a gente está acompanhando muitos jogos da Série B. E também, né, como profissional do futebol, obrigação minha acompanhar, trabalhei cinco anos no Campeonato Mineiro, mas acompanhava o Campeonato Carioca, o Campeonato Paulista, assim também, como trabalhei dois anos no Campeonato Carioca, acompanhei também o Campeonato Mineiro, porque a gente tem que estar sempre atualizado. assim também, nesse momento que estava disputando Série B de Brasileiro, não deixo de acompanhar a Série A, que é um objetivo, não deixo de acompanhar a Série C, que também a gente tem que estar sempre ali atento àqueles atletas que estão se destacando. Estão se destacando. Profissionalmente, é um desafio, né, apesar de ter disputado a Série A2 pelo Bragantino, a gente conseguiu realizar uma campanha bacana na primeira fase, junto com o São Caetano, lideramos de ponta a ponta. no mata-mata, infelizmente, as duas equipes foram eliminadas nos pênaltis. Mas, é uma situação que, tudo tem a primeira vez. O Jair Ventura, treinador do Botafogo, foi muito questionado no início do ano, quando ele dirigiu o Botafogo e fez uma bela campanha na Copa Libertadores. O próprio Carilli, ah, o primeiro brasileiro do Carilli, pode estar batendo campeão aí. Então, isso é muito relativo. Como profissional jovem que eu sou, naturalmente, sempre vai ter. Quando eu cheguei no Sampaio Correia, poxa, sua primeira Série B, e graças a Deus, a gente conseguiu realizar a melhor campanha do clube. Então, quem sabe, a gente consiga aqui também realizar uma grande campanha com o Botafogo. E a questão, como foi a pergunta do companheiro, a pressão sempre vai existir. Eu, como profissional do futebol, estou acostumado a lidar com isso. É claro que a gente, eu tenho que direcionar muito o foco maior em cima do meu trabalho, né? Porque, às vezes, de repente, o resultado foge também da questão do treinador. Você, o futebol, por isso que o futebol é essa paixão, que você não tem muito controle sobre ele. Você tem controle sobre o treinamento, em termos de escalação, mas chega no jogo, de repente, você coloca cinco bolas na trave e a bola não entra. São situações que é do jogo, né? Mas, em termos de, de, a maneira de trabalhar para esses doze jogos, eu penso que não tem como ser diferente. Todo jogo tem que ser encarado como uma verdadeira decisão, né? A questão, eu procuro montar as minhas equipes sempre, sempre de uma forma bastante equilibrada, tanto para jogar em casa, quanto para jogar fora. Não é porque você vai jogar fora de casa, você tem que jogar sempre esperando, sempre em transição, sempre em contra-ataque, porque, às vezes, de repente, você chama muito o adversário, você tem que tentar um equilíbrio, nem também, quando jogar em casa, você também tem que se jogar de qualquer maneira para cima do adversário e possibilitar o contra-ataque. Agora, eu acho que, mesmo com essas situações aí que você falou do Moacir, de jogar da forma que ele pensava, de uma certa forma, ele atingiu os objetivos do clube, conseguiu a classificação para as quartas de final. É claro que cada profissional, não sou melhor, nem pior que ninguém, tem a minha maneira de trabalhar, eu gosto de montar as minhas equipes de uma maneira bastante equilibrada e é isso que eu vou tentar fazer aqui no Botafogo. Léo, boa tarde, Felipe da Rádio CBN aqui de Ribeirão. Bom, eu estava dando uma olhada no plantel de jogadores que o Botafogo tem, que terminam o contrato agora em dezembro e alguns também no final do Paulistão. Tem nomes como Neneca, que já fez muita história aqui no Botafogo, mas foi bastante questionado nessa campanha da Série C, Wesley, Samuel Sampos, Rodrigo Thyssen, Francis, alguns jogadores aí que tiveram uma história no Botafogo e foram questionados na última campanha, essa campanha da Série C. Você já avaliou os jogadores que o Botafogo tem, pretende continuar com esses jogadores e outra pergunta é se você tem intenção de trazer os seus jogadores, né? Todo técnico tem um jogador de confiança, se isso já foi passado para a diretoria. Boa tarde, Felipe. Bom, em relação a atletas, os atletas que são do clube, nós vamos conversar com a direção, tem situações de atletas que estão vencendo o contrato, tem atletas, principalmente os mais jovens que tem o contrato um pouco mais extenso. Então, ainda não entramos nessa fase. Naturalmente, eu acompanho, conheço esses atletas e entra a avaliação do clube também dentro daquilo que esses atletas deram de retorno, de resposta, né? Então, é natural, como eu falei, eu aqui no clube, começando o trabalho hoje, não sei se eu vou ficar aqui um mês, um ano, dois anos, três anos, o momento, vai chegar o momento que a gente vai interromper. Assim também, são ciclos, assim também como esses atletas que vocês citaram, o clube vai avaliar se vale a pena continuar com os mesmos ou iniciar um novo processo com novos jogadores que quase todos os clubes passam por isso. Em relação a atletas que vão chegar, não tem os meus atletas, tem atletas que nós, em conjunto aqui com a direção, né? A gerência executiva que está chegando no clube, nós vamos tentar, né? Dentro de um consenso, buscar os melhores nomes possíveis. Dentro desses melhores nomes possíveis, talvez tenham atletas que já trabalharam comigo em outros clubes, né? Então, isso é natural, que você já conhece a característica do jogador, a maneira que o jogador trabalha, o que ele pode te dar de retorno dentro de campo, a maneira que você pode utilizar, isso com certeza é um fator facilitador, haja vista que nós vamos ter pouco tempo de treinamento e muitos jogos no intervalo curto. Então, quando você tem a possibilidade de trabalhar com jogadores que você já conhece, que o clube já conhece, né? De uma certa forma, facilita sim, tá? Mas, não vai ter, assim, uma definição em cima dos atletas, do treinador, não existe isso, nós vamos, se tiver a possibilidade e também entra a questão do orçamento do clube também, às vezes, de repente, você tem ideia, você tem vontade de trazer determinado jogador que não entre no orçamento do clube, você tem que entender e respeitar esse tipo de situação. Bom, Deia, boa tarde, me permita chamá-lo assim, até em função da dupla, Nando Medeiros, Rádio 79, site Entrensa Livre, Duas perguntas, por favor. Primeiro, eu gostaria que você se definisse enquanto estrategista o time em campo é reflexo da metodologia de trabalho do treinador. Eu queria saber como você gosta de jogar 4-3-3, 4-2-3-1, 4-3-2, enfim, dois volantes, três volantes, como é que você gosta de jogar e se você tem, né? Até voltando à pergunta do Kleber, uma forma de jogar dentro e fora de casa. E a segunda questão é você chega num momento de certa insurgência de alguns atletas, para nós, boa parte da imprensa anônimos, questionando problemas pontuais que o clube já resolveu e precisa só finalizar, mas enfim, é um clube que tem recurso no primeiro semestre e não tem recurso nenhum no segundo semestre e tem a responsabilidade de tentar um acesso mesmo sem ter recurso. Mas é um clube que costuma honrar os seus compromissos. como é que você enquanto comandante técnico lida com esse tipo de jogador e a sua definição como treinador? Tá bom, Nando. Boa tarde, prazer. Bom, a questão da maneira de trabalhar, né? Cada profissional tem a sua madeira. Hoje, mais do que a questão do sistema de jogo, da plataforma de jogo, do 4-2-3-1, do 4-1-4-1, do 3-5-2, é mais em cima do modelo de jogo que o treinador gosta de trabalhar, né? De repente, nós temos aí um profissional que é sempre muito citado, né? A maneira de trabalhar em termos de posse de bola, a casa do Fernando Diniz, que dois anos aí vem apresentando a maneira de trabalhar, uma maneira muito interessante, como você também tem treinadores que, talvez não vou citar aqui, tem vários, que gostam de trabalhar com transição. Eu, pelo menos, eu penso assim, depende muito da equipe, da maneira que a gente vai fazer essa montagem. Em termos de modelo de jogo, eu gosto que as mesmas equipes propõem o jogo, que tenha posse de bola, né? É claro que o Campeonato Paulista vai fazer com que, de uma certa forma, a gente tenha que ter um certo jogo de cintura, porque nem toda partida, de repente, você vai jogar com o Palmeiras no campo deles, de repente, você não vai conseguir propor o jogo o tempo inteiro, por tudo que... A não ser que a gente de repente já tenha implantado esse modelo de jogo aqui há mais tempo e em termos de continuidade de trabalho, você consegue, como o Diniz conseguiu no Aldax, você consegue passar. Mas como a gente vai ter pouco tempo, eu vou tentar fazer com que a equipe jogue de uma maneira bastante equilibrada, né? Vai ter momentos que a gente vai tentar jogar com transição, vai ter momentos que a gente vai tentar propor o jogo, né? E em termos de plataforma de jogo, eu gosto de trabalhar mais com linha de quatro defensiva, raramente utilizo três zagueiros, mas se em algum momento sentir necessidade, é claro que a gente vai tentar colocar isso em prática nos treinamentos, mas raramente eu faço essa mudança, eu gosto de trabalhar com linha de quatro, às vezes com dois volantes, dois meias, um atacante mais centralizado, um de velocidade, de canto extremo, mas também dentro daquilo que a gente for observando dentro do treinamento, trabalhar com três meias, podemos trabalhar, trabalhar a caldência, nós somos vice-campeões mineiros, chegamos invicto na final contra o Atlético jogando com três atacantes, né? Quando, me lembro na segunda rodada, quando nós fomos jogar com o Cruzeiro, que até então era o bicampeão brasileiro, no Mineral, nós chegamos para o time do interior com três atacantes, ficou meio que todo mundo assustado e conseguimos fazer um grande jogo, empatamos, depois com o Atlético também que havia vencido a Copa do Brasil, jogamos com três atacantes, vencemos o Atlético, então aquela situação ali pediu, como também no Sampaio, a gente fez um primeiro turno jogando com três atacantes, depois tivemos algumas lesões, passamos a trabalhar com três meias, então vai depender muito daquilo que a gente vai conseguir formar de elenco, quer dizer, de repente a gente tem uma ideia de jogo, mas não consegue contratar os jogadores com a característica que você pensa em jogar. Em relação à segunda pergunta aí das dificuldades do clube, tenho certeza que o clube está tentando resolver isso, e o segundo semestre vai depender muito daquilo que a gente conseguir fazer no Paulista, se a gente conseguir montar uma equipe competitiva, que realize bons jogos, que realize uma boa campanha no Paulista, a gente sabe que naturalmente o torcedor vai vir junto, e o torcedor vindo junto ele ajuda a fazer caixa para a disputa da Série C, e o clube também está tendo essa preocupação de talvez a gente possa até ter um pouquinho mais de dificuldade para contratar no Paulista, que o clube está tendo essa preocupação de não gastar todo o seu orçamento só durante o Paulista, como também dividir um pouco para fazer com que no segundo semestre também a equipe consiga ser competitiva. alguns treinadores não utilizam categoria de base no Campeonato Paulista, sobretudo com a nova formatação, que são 12 rodadas, é pouco tempo. Eles temem que um garoto no time, o risco maior de perder, e isso sobrecai sobre o treinador. A minha primeira pergunta é com relação a se você é um treinador que dá oportunidade para jogadores de categoria de base, até porque o Botafogo precisa disso para negociar, tem vivido disso, não é? Com uma venda do Mancini esse ano, o ano anterior com alguns jogadores. Você é o tipo de treinador que gosta de utilizar garotos no seu time, ainda mais com a Federação tornando limitado o número de jogadores da base. Então, a primeira pergunta é se você gosta de trabalhar com jovens. e a segunda pergunta é com relação ao número de jogadores. O Geofuso fala na contratação de 18 jogadores, é quase um elenco inteiro. Qual será o percentual de indicação sua? Eu tenho desses 18%, pelo menos seis jogadores são de minha confiança, eu preciso estar. Então, a primeira pergunta sobre categoria de base, você vai utilizar garotos, e desses 18 jogadores que o Geofuso disse que precisa contratar, qual é o percentual de indicação sua de jogadores que você trará da sua confiança? Bom, em relação à categoria de base, eu posso falar com propriedade, até porque eu sou oriundo de categoria de base, trabalhei cinco anos no América Mineiro, trabalhei de 2001 a 2006, e depois três anos no Atlético Mineiro, também como treinador de base. Então, eu acompanhei todo esse processo, a gente entende um pouco como que é essa transição do atleta da base para o profissional. É claro que, como você mesmo citou, o Campeonato Paulista é um campeonato de tiro curto, com um grau de responsabilidade muito grande, e o atleta da base, a fase de maturação acaba variando muito. Às vezes, tem jogador com 18, 19 anos, que normalmente são os extra classes que conseguem chegar na equipe de cima e não sentir tanto. Mas, de um modo geral, os atletas com 21, 22, 23, até 25 anos está maturando ainda. Então, eu sempre, nos clubes que eu passei, sempre procurei dar oportunidade para os jogadores jovens. É claro que precisa, eu acredito, muito na mescla de jogadores mais experientes com a rodagem maior para você introduzindo aos poucos os jogadores mais jovens. e o clube tem sim um investimento nas categorias de base, nós vamos acompanhar todo esse processo, gosto de fazer isso, e o atleta também é que se coloca em condição de ser aproveitado na equipe principal. Então, o clube no último campeonato conseguiu lançar o Mancini, alguns jogadores, a gente, o Caio Juan, que é oriundo das categorias de base, o Carlos Henrique, que jogou a Série C de zagueiro, mas jogou de volante, e vários outros atletas que também já atuaram no próprio Wesley, que foi formado há um ano, dois anos atrás, se destacou naquela Copa de São Paulo, e a gente vai acompanhar sábado, já vou acompanhar a equipe de juniores na fase final do Campeonato Paulista, vamos acompanhar a Copinha também, e no Campeonato Paulista esse ano também vai te dar essa possibilidade, além dos 25, 26, né, Fernando? 26 que podem ser inscritos, você também pode utilizar os atletas até 21 anos da base, desde que não seja mais que 5, seja mais que 5 no mesmo jogo, durante o jogo, mas você pode aproveitar, então naturalmente vai ser um processo que a gente vai fazer até mesmo para a gente ir acompanhando esses atletas pensando em termos de aproveitamento lá na frente na Série C do Campeonato Brasileiro. Em relação à segunda pergunta, perdão. Que era o Fernando Sr. Fusco que fala na contratação. Ah, sim, sim, sim. Já, já. Qual é o percentual dos jogadores de confiança que você vai fazer nesse texto? Rapaz, questão da contratação, se tiver 17 jogadores do Léo e um do Fernando e que nos atenda, vai ser bem-vindo. Assim também, como se eu indicar 17 jogadores de 16 e atender ao clube, tenho certeza que o Fernando e o Léo ou se o Fernando indicar 15 atletas. Então, assim, nós vamos procurar independente aqui de quem vai trazer ou vai indicar, nós vamos procurar o melhor nome possível dentro do orçamento do Botafogo. Então, não vai ter a questão do jogador do Léo, do Fernando, do clube, do Franco. Nós vamos, a partir de, terminando a entrevista aqui, a gente já vai se reunir, né, Fernando? E nós vamos ter esses dias aí até novembro, vamos quebrar a cabeça, é claro, com o grau de dificuldade. Vocês sabem que tem outras equipes do interior que acabam não disputando competições no segundo semestre e acabam tendo um aporte financeiro maior para investir no Paulista. Então, nós vamos ter que ser criativos nas contratações e também apresentar o projeto do clube para esses atletas. Então, dependendo de ser atleta meu, do Fernando, do Léo, nós vamos procurar os melhores atletas possíveis. É claro que, como eu falei, a partir do momento que tem atleta, que a gente já trabalhou, sabe a nossa maneira de trabalhar, eu também sei o que o atleta pode dar de resposta, como a gente tem um tempo curto de preparação e o campeonato é muito curto, sem dúvida, facilita bastante. Abertura 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 Abertura